DJ Douglas Antunes A Saturday morning, jumped out of bed And put on my best suit Got in my car, raced like a jet All the way to you Knocked on your door with heart in my head To ask you a question Cause I know that you're an old-fashioned man Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes Cause I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die Stop, love my friend But the answer is no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway Marry that girl Marry you anyway Marry that girl Yeah, no matter what you say Marry that girl It will be your family Why you gotta be so rude? 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 Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway I have to do this You leave no choice Can't live without her Love me or hate me Love me or hate me We will be boys Standing up at altar Or we will run away with her To another guy that said you know You know she's in love with me She will go anywhere I go Yeah, you're tired of For the rest of my life Say yes, say yes Cause I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die Duffle up my friend Cause the answer's still no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway Marry that girl Marry you anyway Marry that girl No matter what you say Marry that girl It will be your family Why you gotta be so rude? 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 Amém. 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 É a história do mexilhão feio Era uma vez um mexilhão feio Ele era tão feio que todo mundo morreu Acabou É a história do mexilhão feio DJ Douglas Antunes Eu não vou pedir direito Eu não vou pedir direito É a história do mexilhão feio Lanço de seda no pescoço Ouro e metais tão preciosos seus adornos De cores vibrantes enfeitavam símbolos de resistência Personificando rebelde à opressão do Estado E não traziam almas puras Tampouco eram pequenas ou vulgares Mas tinham sonhos grandes No cangaço o preço que se paga é alto E a recompensa sempre foi maior Do que a fama por seu orgulho próprio E canta forte, canta alto Seu grito de liberdade Como o padre dos filhos do sertão E dança a Maria bonita Com o vestido floreado E seu grande amado lampião E canta forte, canta alto Seu grito de liberdade Como o padre dos filhos do sertão E dança a Maria bonita Com o vestido floreado E seu grande amado lampião DJ Douglas Antunes Lenço de seda no pescoço Ouro e metais tão preciosos Seus adublos de cores vibrantes Enfeitavam símbolos de resistência Personificando rebelde à opressão do Estado E não traziam almas puras Tampouco eram pequenas ou vulgares Mas tinham sonhos grandes No cangaço o preço que se paga é alto E a recompensa sempre foi maior Do que a fama por seu orgulho próprio E canta forte, canta alto Seu grito de liberdade Como o padre dos filhos do sertão E dança a Maria bonita Com o vestido floreado E seu grande amado lampião E canta forte, canta alto Seu grito de liberdade Como o padre dos filhos do sertão E dança a Maria bonita Com o vestido floreado E seu grande amado lampião Cinco, quatro, três, dois Parem Espera aí Onde é que vocês pensam que vão? Hã? 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri